Lá no YouTube, no canal da gente, na educação consciencial, nós temos 10 mini docs, né, falando sobre o SOS. Os primeiros 3 são assustadores, não é que a gente quis meter medo, a gente estava alertando as pessoas que isso está acontecendo. Que as pessoas têm uma mania muito feia, sabe, de falar assim, ó, ah, eu queria ser abduzido, quero sair dessa terra, quero que uma nave passe aqui e me leve. Você não tem noção do contrato, da merda que você está fazendo. Eu conheço várias pessoas que falam isso, cara. Você não sabe a merda que eles estão fazendo para a vida deles. Então a gente resolveu falar sobre o SOS, porque a nossa rede alertou, faça isso e fale sobre a história da humanidade, como as escolas iniciáticas foram modificadas, a própria literatura ou os registros religiosos como a Bíblia Sagrada. Você sabe que a Bíblia foi escrita por homens, mas se você buscar a base da história bíblica, né, nós temos dois deuses, né, o Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, e também nós temos as mesmas histórias replicadas, tanto na mitologia hindu, quanto nas tábuas sumérias. Acho que se vocês veem, vocês vão ver a mesma história se reproduzindo. As pessoas só foram pegando e falaram assim, meu Deus, é o mais poderoso, e a partir dali, 100 anos, 200 anos depois de Cristo, foram construindo. No curso a gente mostra os aniversariantes de 25 de dezembro, né, tem Horus, não tem só Jesus. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né, gente? É sempre nascer da Virgem, é o Marte, morre no final, ressuscita, é sempre a mesma história. Então, ou seja, quer dizer que a história de Jesus não existiu? Não, não estou falando isso, estou falando, questione. Mas eu tenho a percepção, assim, que às vezes a humanidade, ela recebe coisas boas na Terra ao mesmo tempo em lugares diferentes que têm o mesmo objetivo final, sabe? Sim. Eu não sei se isso é explicado por você. Os avatares chegaram aqui, cada um na sua religiosidade, no seu local cultural, né, porque cada cultura, né, age de uma forma, manifesta de uma forma a sua fé, né, você vê quantos deuses hindus, quantos deuses africanos, né, como esses avatares chegaram aqui, vieram de alguma forma, que é você também, você sabe disso, né, é que a gente fica esperando que Jesus é o único ser, que ele é filho de Deus, pai, todo poderoso, e você não tem parte naquilo ali, não. Você é aquilo também. Quando chega, é porque tem rebatedores aqui dentro. Existem pessoas com capacidade de trazer essa estrutura, como foi Maria, né, na história de Jesus, e tantos outros avatares foi assim. Então tem que ter os rebatedores, tem a hora certa, tem um período, porque ninguém entra e sai da Matrix sem o Iada aqui permitir, entendeu? Para entender o que é o planeta também, né? Você vai entender, pô, só entra aqui e tem um contrato para esse cara descer. Jesus desceu a partir de um contrato. A corporificação dele foi dolorosa. Você imagina um ser que não tinha corpo humanoide, não tinha braço, perna, cabeça, como a gente entende de espírito. Era uma energia, você imagina. Era uma luz, né? Era uma luz, né? Uma frequência foi... Densificando. Densificando até chegar aqui. Você imagina a dor que foi. É dolorido, sim. Claro, para ele, enquanto consciência, chegar num local desse com uma densidade tão baixa. Nossa forma de explicar, né? É diferente a dor, mas é terrível. Uma analogia.